Como é que é seu nome? Alessandro Vem cá Alessandro, o que aconteceu de poderoso na tua vida essa semana? Essa semana eu levei meu filho lá no Pequeno Príncipe Que ele tem dois centímetros, tinha né? O pastor Oron tinha dois centímetros de diferença no pé Tinha o que? Dois centímetros de diferença de altura da perna Já tinha feito exame e tudo? Sim, daí o médico não contente falou Não, vamos fazer uma ecografia porque tem uma linha que atravessa os órgãos, pode ter tumores E ele falou também que poderia o rim estar grande E para essa semana ele fez exame e não tem nada Você está vendo que toda vez você vai no médico com uma palavra de morte para cima de você, gente? Olha só, o menino tinha, tinha, porque eles já tinham feito o exame Uma diferença de, né? Uma diferença, ele andava assim, não é isso? Uma diferença na perna Aí a mãe leva para ver Aí o médico fala assim, não, pode ser que ele tenha tumores Pode ser que ele tenha isso, que ele tenha aquilo Que o rim dele esteja inchado Pode ser que teu filho vá morrer A senhora não aceitou aquela palavra? Não Não aceitou? Não A senhora vem na igreja, aclamou, pediu Sim, eu estou orando bastante Todos os domingos a senhora está na igreja? Estou na igreja Está firme? Estou firme Aí voltou a fazer o exame? Sim, voltou e não deu nada Não deu nada? Nada Não tem tumor, não tem câncer, não tem, é, 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 como é que era? Um rim grande? Grande Nada? Nada Está curado? Está curado Quem tocou no teu filho? Jesus Está feliz? Estou Diga glória a Deus Glória a Deus Bem forte para Jesus, Deus abençoe Amém?